Seguinte meu parceiro, você quer rodar a 60 FPS cravados aqui no Roblox? Fica então nesse vídeo que eu vou te ensinar como você pode fazer isso, ok? Então bora pro vídeo, vai! E é claro, se você quiser também Robux de graça, totalmente de graça, sem precisar ficar ainda em site, sem precisar ficar respondendo keys meu amigo, assiste esse vídeo até o final porque você vai entender, beleza? É importante, então vamos que vamos! Primeiro a gente precisa entender que o Roblox é um jogo muito pesado, alguns jogos do Roblox são muito pesados, e se você tem um computador um pouco mais fraco, isso aí pode acabar pesando pra você, ok? Então o que a gente deve fazer aqui meus amigos? Vamos vir aqui ó, primeiro a gente vem em configurações e deixa a qualidade do gráfico aqui embaixo, ok? Geralmente eu deixo no 4, no 5, porque FPS importa mais pra mim, até porque eu uso também o FPS Unlocker. Em um momento que muita gente acredita que acha que FPS Unlocker aumenta o FPS, não, ele apenas vai destravar o seu FPS. Então o primeiro passo é você vir aqui pra configurações e deixar no mínimo possível, né? Dois ou um aqui, mas se você não conseguir rodar direito, nem um pouco o Roblox, deixa no 1, ok? Deixa no 1. Então esse é o primeiro passo pra você começar. Agora vamos pro próximo. O próximo passo é você vir na sua área de trabalho, dar um botão direito na sua barra de tarefas e ficar em gerenciador de tarefas, ok? Faz isso. Quando abrir seu gerenciador de tarefas, aqui em cima vai ter Processos de Desempenho Histórico de Aplicativos, Inicializar, Usuários, Detalhes, Serviço. Em detalhes, com o seu Roblox aberto, o seu Roblox precisa estar aberto pra você poder fazer isso, você vem aqui, dá um botão direito, Definir Propriedade e você coloca em alto, ok? Você precisa manter em alto e seu Roblox precisa estar aberto, ok? E toda vez que você abrir seu Roblox, você precisa fazer isso, beleza? Então é isso. Já aconteceu isso, pode fechar já suas gerenciador de tarefas. Repare que eu tô aqui com a janela do Roblox, ok? E vocês estão vendo que tem esse quadradinho aqui? Vocês vão clicar nesse quadradinho aqui, ó. Cliquem nele. Ok, ele vai ficar pequenininho, né? Ele tá pequenininho aqui, ó, agora. Agora ele está pequenininho. Por que você deve clicar aqui, Rogério? Porque a resolução do seu jogo vai ficar menor. Com o seu jogo ficando menor, você vai renderizar muito menos, sabe? Vai diminuir a resolução e ele vai precisar renderizar menos. Ele não vai precisar renderizar todo o quadrado do seu monitor. Principalmente se você joga em tela cheia, ok? Ele não vai precisar renderizar todo o quadrado do seu monitor. Mas, Rogério, se eu deixar a tela cheia, que não deixa a barrinha aqui embaixo e nem aqui do lado. É só deixar o jogo total em tela cheia. Se eu vir aqui, papapá, clicar em tela cheia. Aqui também melhora bastante, ok? Porque se você deixa em tela cheia, e principalmente com a propriedade alta, igual eu falei lá no gerenciador de tarefas, o que que só vai acontecer? Basicamente, o seu computador só vai renderizar o Roblox, ok? Ele só vai estar renderizando aqui o Roblox. Então ele não vai precisar ficar, tipo, renderizando o resto do computador, beleza? Os aplicativos, o segundo plano, etc. Ele só vai dar prioridade para o Roblox. Mas eu recomendo que você deixe assim. Deixe a resolução do seu jogo assim. Vai aumentar mais o seu FPS, beleza? Então faz isso daí. O próximo passo é você vir em configurações do seu computador e dar um abrir, ok? Vocês vão abrir as configurações. Vindo aqui, vocês vão pesquisar desempenho. E vocês vão vir na opção ajustar a aparência e o desempenho do Windows. Clica nela. Vindo aqui, vai ter essa janelinha aqui, ok? Com essa janelinha, vocês vão vir aqui e personalizar. E vocês vão marcar apenas algumas caixinhas que eu vou falar agora. Presta atenção, hein? Mostrar miniaturas em vez de ícones. Mostrar sombras sobre janelas. Usar fontes de tela com cantos arredondados. Usar sombras subjentes para rótulos de ícones na área de trabalho, ok? Isso daqui vai deixar o seu Windows um pouco mais seio. Se você clicar só em ajustar para melhor desempenho, vai ficar bem feio, ok? Então coloca nesse personalizado aqui e segue a caldo verdadeiro. Porque o verdadeiro, ele confia, tá? Confia, só confia. Só confia porque isso daqui vai dar certo. Só faz isso daqui. E dá um aplicar e depois um ok. Depois vocês vêm aqui e pesquisa energia. Editar plano de energia. Vocês dão um clique aqui. Vai abrir aqui, ó, o seu painel de controle, ok? E se aqui tiver alguma coisa, tipo 5 horas, etc, deixa em nunca. Deixa tudo aqui em nunca. E vocês vêm aqui. Alterar configurações de energias avançadas. Depois vocês vêm aqui e colocam autodesempenho, ok? Coloca autodesempenho. Deixa ativo. Aqui, pabrelê, pabrelê, pão duro, certo? Vocês vêm aqui e dá um ok. Fechou, certo? Dê um ok, salvar alterações. E é isso. Já pode fechar o seu painel de controle porque tá suave. Beleza, Rogério? Mas qual que é o próximo passo? O próximo passo é você fechar o seu navegador. Principalmente se for o Google Chrome. O Google Chrome come bastante memória RAM. Todos os navegadores em si consomem muita memória RAM, ok? Então é importante você fechar o seu navegador ou qualquer outro aplicativo que estiver aberto no seu PC, beleza? Deixa só o Roblox aberto porque isso daí vai aumentar bastante o seu FPS no jogo. Então faz tudo isso aí que eu tô te falando que já vai ter aumentado bastante o seu FPS, ok? Pelo menos vai ter ajudado. Outra coisa é você fazer uma limpeza no seu computador, beleza? Então eu vou te ensinar pra você como é que você faz uma limpeza agora. Aperta a bandeirinha do Windows mais R. Ou você aperta só a bandeirinha do Windows e coloca Executar. Você dá uma Executar. E você vai colocar aqui Temp, ok? Você vai apertar Temp. Vai abrir essa janela. E com essa janela aberta aqui, você vai apagar tudo o que tiver nela, ok? Tudo o que tiver nessa janela aqui. Então você dá um Ctrl A, Shift Delete, pode deletar sem medo. Eu vou deletar aqui pra vocês, ó. Olha o tanto de coisa que tem pra deletar. Deu um deletar. Deu um deletar. Tá deletando um monte de coisa. O que tiver aqui, ó. Fazer isso pra todos os itens atuais. Dá um Continuar, beleza? Não precisa ter medo. Seu computador não vai estragar por causa disso. Eu já tô falando, ó. Não precisa ter medo. Não vai estragar nada. Não vai estragar ele absolutamente nada, ok? Beleza? Fechou aqui. Vai executar de novo, beleza? Faz o Executar de novo. E coloca agora um porcentagem na frente, ok? Você vem aqui. Aperta de novo. Isso aqui é importante porque vai estar limpando seu computador, beleza? Aí aqui, ó. De novo, de novo. Você vem aqui. Você dá um Ctrl A. Olha o tanto de coisa que tem. Até fica carregando, cara. Vai estar deletando, 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 ok? Beleza, tá acontecendo aqui. Ó, o tanto de coisa que tá deletando, meus amigos. Olha o tanto de coisa. Meu amigo, é muita coisa. Olha isso. Olha isso. Vai dar um giga, quase. Vai dar um giga. Meus amigos, olha o tanto de coisa que tá deletando. Olha. Isso aqui não dá um giga. Eu sou um cara. Eu sou só isso. Só isso. Eu sou um mamute. Eu sou um mamute. Só isso, cara. Olha o tanto de coisa que tá deletando. Meus amigos. Continuar. Vai vendo, ó. Um giga. Deu um giga. Um giga, meus amigos. Um giga, tá? Deletou lá? Pode fechar, meu amigo. Porque não vai dar problema algum. Fez tudo isso. Beleza. Outra coisa que você pode fazer também é deletar programas que você não usa em seu computador. Porque isso aí também vai melhorar bastante, ok? Vai melhorar muito. E fechar todo programa que fica em segundo plano, ok? Ou seja. Ah, cara. Eu tô aqui com o Epic Minigamers Launch aberto. Fecha, cara. Porque isso daí também consome muita coisa. Porque ele tá em segundo plano. Fecha seu Steam também. Fecha, cara. Qualquer programa. Só deixa o seu antivírus rodando se você tiver. Deixa o seu jogo. Deixa o seu Discord aberto. E só isso já tá bom, ok? Então se você fazer tudo isso que eu tô te falando, vai melhorar? Sim, beleza? Confia, beleza? Pode confiar. Bom, Rogério, isso não funcionou. Eu tenho outros tutoriais aqui no canal que você pode utilizar. Fechou? É isso, né? Então é nóis. Valeu, falou e fui. Se você quer ganhar robux de graça, acessa o vídeo que tá aqui no card. Ou acessa o vídeo que vai aparecendo na tela final. Já era? Então é nóis. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho